E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, com o Mikdot e hoje eu vou fazer aquilo que eu estou sempre fazendo em todas as conferências da E3 Um resumo, só que dessa vez o resumo da conferência da Ubisoft na E3 de 2018, ok? Então vamos ver todas as novidades que eles anunciaram para esse ano e também para o próximo Então sem enrolar, let's bora! Transferrings foi um game bem curioso, ele já havia sido anunciado, mas agora conta com a participação de Erija World O Frodo do Senhor dos Anéis, no desenvolvimento de alguma forma O título é para a realidade virtual, mas sai ainda esse ano E é sempre certeza que nós vamos ter um Just Dance todo ano na E3 e sempre eles pagando um mico para anunciar esse jogo E Just Dance 2009 estava lá para marcar sua presença na apresentação da Ubisoft Artistas como Meryl Five e Camila Cabello foram confirmados na trilha sonora do game Marching Fire foi a expansão anunciada para Forerunner O jogo de luta medieval da Ubisoft que já está no mercado A adição terá mais facções, como os chineses, além de novos cenários e modos de jogos Entre eles está a invasão de castelos E The Division 2 já havia sido mostrado na coletiva de imprensa da Microsoft Mas a Ubisoft reservou um momento para mostrar um pouco mais da sua jogabilidade Anunciar incursões e ainda exibir um pouco mais da história do jogo E com uma apresentação muito bem humorada, Trials Rising foi revelado na coletiva de imprensa O jogo manterá a fórmula básica que é de realizar manobras em ambientes impossíveis com a sua motocicleta O game terá conteúdo criado pela comunidade e entre outras novidades Skull & Bones, o jogo de piratas da Ubisoft, finalmente teve sua jogabilidade 100% revelada Com o direito a sistema de combate, invasão de navios, exploração do mar, entre outros elementos possíveis na aventura O game promete ter ambiente muito vasto, com boa jogabilidade voltada para o combate entre embarcações Algo que vimos muito na série Assassin's Creed Black Flag No início do ano nós já havíamos recebido a notícia de que Donkey Kong e a sua turma invadiriam o universo de Mario mais Rabbids Agora em uma incrível apresentação que contou com a trilha sonora sendo interpretada ao vivasso Descobrimos como o universo se moldará para abrigar seus novos visitantes A própria trama de Mario mais Rabbids permite que outras propriedades sejam introduzidas de material no jogo Mas ver o encontro do Rabbids com Donkey Kong certamente será sensacional A DLC Donkey Kong Adventure estará disponível a partir do dia 26 de junho Assassin's Creed Odyssey se passará na Grécia Antiga e terá dois protagonistas A revelação do jogo veio sem muita emoção, pois ele já havia aparecido na internet Dias e momentos antes da coletiva da imprensa Mas finalmente tivemos a apresentação da sua jogabilidade Com bastante detalhes sobre o que mudou em relação a Assassin's Creed Origins E o jogo está incrível E depois do primeiro trailer de Beyond God in Evil 2 em 2017 A Ubisoft trouxe um pouco mais do que podemos esperar para a sequência do game Que completou 15 anos esse ano Beyond God in Evil 2 promete ser um prequel grandioso da história E o novo trailer empolgou ao mostrar Jade se encontrando com o Pidgeot O E o que será que veremos depois disso? No entanto, mais uma vez, não tivemos informações sobre data de lançamento Ou uma gameplay mais detalhada Então é isso aí pessoal, e vocês? O que vocês acharam da conferência da Ubisoft na E3 de 2018? Qual jogo vocês preferiram que elas anunciaram? Não esquece de deixar aí nos comentários E também não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal Valeu, falou e até mais!